Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Em um acidente de trânsito nesse domingo na Ponta Negra, a zona oeste da capital deixou uma pessoa morta. A vítima era militar. O acidente foi por volta das 6 da manhã na Avenida Coronel Teixeira. O segundo tenente do exército, Sebastião Borges Gonçalves França, de 24 anos, perdeu o controle do carro e bateu nesta árvore. A suspeita é de que ele tenha dormido ao volante. A família não quis gravar a entrevista, mas segundo eles, a vítima estava de folga e estaria voltando para casa. O corpo deve ser levado para São Gabriel da Cachoeira, local onde ele nasceu. Por causa da batida, o trânsito ficou lento na via. Nós estamos aqui só para a fluidez do trânsito. Não foi preciso interditar. O caso vai ser investigado pelo exército e pela polícia civil. E no início da manhã de hoje, uma viatura da polícia militar capotou na estrada dos franceses no Alvorada, zona centro-oeste, durante uma perseguição a assaltantes. A viatura subiu a sarjeta e perdeu o controle da direção. Os quatro policiais que estavam no carro ficaram feridos. O motorista e o policial que estava no banco da frente ficaram presos nas ferragens e saíram com a ajuda do corpo de bombeiros. Eles foram encaminhados ao SPA do Alvorada. O DETRAN ainda tenta suspender na justiça a obrigatoriedade do exame toxicológico para as categorias C, D e E. Cinco mil motoristas foram prejudicados. A liminar que autorizava o Departamento Estadual de Trânsito a descumprir a medida foi derrubada depois de um recurso da União e do Departamento Nacional de Trânsito. Então nós já marcamos uma audiência com o desembargador federal para colocarmos a ele essa situação. Pedimos já a reconsideração agora no dia 26. E desde o dia 14 de julho o sistema nacional do DENATRAN para emissão ou renovação de habilitação na categoria C, D e E já está bloqueado. Então mesmo que o DETRAN Amazonas queira emitir uma habilitação, não nos é permitido mais porque o sistema nacional já está bloqueado pelo DENATRAN. O exame é obrigatório para as categorias C, D e E, ou seja, caminhão, ônibus e carreta. A exigência do exame toxicológico é para quem vai renovar ou obter carteira de motorista nas categorias afetadas. Quem já possui carteira válida não precisa fazer o teste. A dificuldade é ainda maior porque em todo o estado apenas 35 laboratórios fazem a coleta do material. 31 em Manaus, 2 em Itacoatiara, 1 em Coari e 1 em Tefé. É irracional o DETRAN Amazonas obrigar um motorista, um exemplo, que mora no município de Eirunepé, a se deslocar a Manaus para renovar a sua habilitação, porque em Eirunepé não tem um laboratório credenciado. Aqui no Amazonas, aproximadamente 5 mil motoristas foram prejudicados. O custo médio do exame é de 400 reais. Ficar mais caro pra gente, né? Um homem foi assassinado nesse domingo na Compensa, zona oeste da capital. Carlos André Silva Falcão, de 43 anos, morreu com uma facada na costela. O crime aconteceu na rua em que ele morava. Escutei um grito pra cá, aí eu disse, meu Deus, será que não é o André que tá por ali no meio dessa briga toda? Aí que eu destranquei, o quarto já tava trancado. Cheguei na porta, é ruim de destrancar a porta. E quando cheguei aqui, a irmã tava gritando, uma irmãzinha que mora lá embaixo, disse assim, olha, irmã, pelo amor de Deus, a irmã mataram o André, o cara matou o André. Segundo a irmã da vítima, André ainda tentou se defender. Quando ele foi se defender, o pau quebrou. Foi na hora que esse senhor pegou a faca e enfiou. E foi na parte que ficou do lado do coração dele, né? Aí não teve como resistir. O suspeito do assassinato já foi preso. Ele morava de aluguel nesta casa e era conhecido na área. Eles fizeram a detenção do cidadão infrator, né? Ele estava ferido e foi conduzido para os ventinas dias para curativos e agora tá sendo apresentado no 19º DIP. Os familiares ainda buscam explicações sobre o crime. E também nesse domingo, na Avenida Timbiras, Cidade Nova, um jovem de 22 anos foi assassinado com três facadas. O crime foi na calçada de um posto de combustíveis. Salatiel Mendes Pinto comemorava o aniversário dele. Um motociclista que passava pelo local ainda tentou levar Salatiel para o hospital, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no meio do caminho. Ainda não se sabe a motivação do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E ontem foi feita mais uma simulação de segurança aqui na capital para as partidas do futebol olímpico que vão ser disputadas nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Essa foi a terceira simulação para segurança durante o torneio olímpico de futebol aqui na capital. O ônibus simulou o translado da delegação feminina dos Estados Unidos do aeroporto até o hotel. Aqui um grupo de criminosos estava pronto para tentar invadir o veículo. É uma situação imprevista que pode acontecer, como já falou o secretário, de forma extrema, mas nós estamos preparados para atendê-la. Faltam nove dias para o primeiro jogo de futebol na Arena da Amazônia pelo torneio olímpico. Nesse domingo foi feita mais uma simulação para testar e treinar as forças estaduais, federais e municipais que vão atender as delegações olímpicas. Nós estamos fazendo hoje um simulado com a parte sobre a coordenação da Polícia Civil, que é a escolta das delegações, a escolta dos dignitários. Porque salvo a exceção dos chefes de Estado, que a competência é da Polícia Federal, todas as outras escoltas e acompanhamentos das delegações ficarão a cargo da Polícia Civil. A preocupação das autoridades é que na semana passada um homem foi preso suspeito de ter ligação com um grupo terrorista Estado Islâmico. Por isso, a atenção vai ser redobrada. O protocolo continua sendo mantido, sempre que há mais cautela em relação a possíveis ataques terroristas, mas continua tudo como antes. Claro, redobrada ainda mais as atenções, mas o sistema é o mesmo. Todo o processo de segurança vai ser monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Ao todo, oito seleções vão passar pela Arena da Amazônia. No dia 4 de agosto, pelo torneio de futebol masculino, Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7 de agosto, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia. E no dia 9 de agosto, é a vez das mulheres, com Estados Unidos e Colômbia e Brasil e África do Sul. Agora a gente fala de esporte. Olheiros de um futebol clube do sul do país realizaram uma peneira do Campos Valdo Frota na Zona Norte. Os jogadores selecionados devem compor o time de base do Santa Ritense de Minas Gerais. Mesmo com a chuva e o campo encharcado, a molecada fez o melhor. O interesse por aqui foi além de fazer o maior número de gols. Era garantir a contratação no time de Santa Ritense de Minas Gerais. O Amazonas em geral é recheado de talentos, no entanto, o que falta é oportunidade. E nós da Escolinha de Futebol do Bolinha é isso que nós estamos procurando fazer. Dar oportunidade, principalmente aqueles menos favorecidos que não têm oportunidade de mostrar o seu talento, de mostrar o seu futebol. Os atletas de 11 a 17 anos eram o alvo dos olheiros. E olha aí o Breno, acostumado só à pelada de rua, fazia bonito. E sabe quem veio acompanhá-lo? O tio Coruja dele, nervoso e olhar atento na partida. Eu acredito que o clima tenha contribuído, ele não pôde desempenhar o melhor potencial dele, né? É, pelo visto a chance ficou para depois. Foi difícil jogar por causa do clima, estava muito molhado, mas é assim mesmo. A expectativa é levar 10 jogadores para compor o time de base do Santa Ritense para o Campeonato Mineiro. Vou conversar com a família agora aqui, porque sempre tem um gasto a mais nesse negócio de passagem, sabe que nem se tiver apoio. E sabe por que o olheiro veio para Manaus em busca de novos talentos? Diz aí Ednelson. Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Não tive essa oportunidade. Então, porque agora eu vou tentar ajudar esses jovens. Os jogadores escolhidos vão viajar nas próximas semanas para Santa Rita do Sapucaí disputar o Campeonato Mineiro. E nesse fim de semana, as disputas do jiu-jitsu movimentaram os jogos escolares do Amazonas. A modalidade é uma das novidades na competição este ano. Juliana já luta há três anos. Aqui foi campeã na categoria meio pesado. Eu estou muito feliz, porque é o meu primeiro campeonato no GES. Faz muito tempo que eu não treino no campeonato. No outro campeonato, eu lutar agora e ganhar é muita felicidade. Não só para mim, mas para minha família todinha. Essa é a primeira vez que Gustavo participa do GES. E ele também ganhou. E olha que o adolescente de 16 anos é bem experiente. Já são mais de 80 medalhas. Comecei a treinar e fui gostando, fui me apaixonando pelo esporte. Consegui continuar na busca por um sonho que é lutar fora. Porque o sonho de todo atleta é lutar um mundial lá fora, nos Estados Unidos. Ser campeão de vários títulos. Ano passado, o jiu-jitsu estava fora dos jogos escolares do Amazonas. Mas a pedido dos atletas, a modalidade foi incluída de novo no GES. E isso é bom, porque é aqui em Manaus que novos atletas são revelados. A demanda foi muito grande, o pedido foi muito grande. E esse ano, o nosso secretário resolveu botar de novo a modalidade jiu-jitsu aqui no GES. E com tantos destaques, Iago veio para a competição com um objetivo, finalizar o adversário. Eu vou impor meu jogo, gosto sempre de lutar para finalizar. Vou para cima e vou defender minha bandeira, como sempre. O Iago é um rapaz dedicado no jiu-jitsu, né? É um esporte que ele gosta de praticar e que pensa futuramente viver no jiu-jitsu. Depois do GES, a ideia é sediar campeonatos nacionais e até internacionais da modalidade. Nós estamos fazendo um trabalho que é a longo prazo, mas nós já conseguimos incluir no calendário universitário estadual, no calendário universitário brasileiro e nós estamos já trabalhando para o calendário mundial universitário. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho